É carnaval no bloco da Maria Não sei se foi com a Maria ou com o João Comer, 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 comemorar Bebê, 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 eu vou beber até cair Fazer xixi Vila Maria, centenária, minha história Mora aqui, vila querida, onde um dia eu nasci É carnaval no bloco da Maria Vou pra folia, eu quero a diversão No seu carlito eu entonei três litros No bada não, fumei um troço pão Passei ósseo pra tomar um negócio No bada não, fumei, já tava bem noidão Foi lá na praça, eu me perdi no abraço Não sei se foi com a Maria ou com o João Comer, 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 comemorar Bebê, 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 eu vou beber até cair Fazer xixi Vila Maria, centenária, minha história Mora aqui, vila Maria, deixa a cara e brinda a ti Vamos brindar Vila Maria, centenária, minha história Mora aqui, vila querida, onde um dia eu nasci Vila Maria, centenária, minha história Mora aqui, vila querida, onde um dia eu nasci Vila Maria, onde um dia eu vou cair Esse é o carnaval da Vila Maria Esse é o bloco da Maria É carnaval no bloco da Maria Vou pra folia, eu quero é dimensão Vamos gente No seu carlito eu entornei três litros No bada não, fumei um troço pão Passei um ósseo pra tomar um negócio No bar do mês já tava bem doidão Foi lá na praça, eu me perdi no abraço Não sei se foi com a Maria ou com o João Vila Maria, centenária, minha história Mora aqui, vila querida, onde um dia eu nasci É carnaval no bloco da Maria Vou pra folia, eu quero é dimensão No seu carlito eu entornei três litros Vamos passear No bada não, fumei um troço pão Passei um ósseo pra tomar um negócio No bar do mês já tava bem doidão Foi lá na praça, eu me perdi no abraço Não sei se foi com a Maria ou com o João Comei, comei, comei Vou me morar Bebê, 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 bebê Vou beber até cair Fazer xixi Vila Maria, centenária, minha história Mora aqui, vila querida, onde um dia eu nasci Tchim, 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 tchim Ei, tchim, tchim, tchim Vila Maria, centenária, minha história mora aqui Vila querida, onde um dia eu nasci Vila Maria, onde um dia eu vou cair Na Praça Carauaí